Não são só os ovos de Páscoa que estão nas gôndolas altas do mercado. Os preços estão lá em cima também. Os tradicionais ovos de chocolate viraram artigo de luxo. Esses anos para trás era mais barato, mais em conta. Não era nem tão barato, mas era mais em conta. Dava de comprar, né? Mas hoje em dia não dá. Se comprar, se tiver na casa, tiver cinco crianças, só dá para comprar um. Aí tem que dividir. Com certeza. E já que o bom brasileiro faz piada de tudo, os memes sobre a Páscoa cara já caíram no gosto do internauta. Nesse aqui dá para trabalhar o lúdico, mas é bom cozinhar antes, viu? E que tal focar no saudável? Pelo valor dos produtos, os brindes também tem que ser muito bons, né não? O emprego, gasolina, quem sabe? Quem dera fosse só piada, né? E ó, o consumidor que vai encarar os preços altos dos itens relacionados à Páscoa, precisa ficar atento. É que o Procon Goiânia identificou uma diferença de até 149% entre produtos idênticos. Barra de chocolate, as caixas de chocolate, essas alternativas, né? Porque tradicionalmente o ovo é sempre mais caro e as pessoas buscam alternativas, mas as próprias alternativas também há muita diferença de preço dependendo do estabelecimento comercial. A Ângela é daquelas consumidoras que pesquisam bem antes de comprar. Tá muito puxado, porque não tem condição. E é de um supermercado para outro, é um absurdo, é diferença de 40, 50%. E esse ano, ela não vai deixar de presentear, mas escolheu o que cabe no bolso. Não precisa ser muitos, muitos não, tem que ser um menor, mas para todos. Vai ter que ser o jeito dessa pasta? Tem que ser. As caixas de chocolate e as barras também estão com preços elevados e tiveram grande variação entre os estabelecimentos. A dica é aquela de sempre. Buscar a lista de pesquisa que foi feita pelo Procon Goiânia, que está no site da Prefeitura de Goiânia, e aí você vai mensurar onde estão os melhores preços. Além disso, ficar muito atento a preços muito baixos. Eventualmente pode ser, por exemplo, um produto vencido. Então chama muita atenção a isso. E quem tem talento na cozinha pode até caprichar nos ovos artesanais. Essa é a aposta do Diego, que além de economizar, vai dar um presente cheio de carinho e personalizado. O custo-benefício acaba sendo mais vantajoso do que você comprar um produto pronto. Entendem?